O que é o seu nome? Boa noite, meu nome é Guilherme. De onde? Guilherme Batista, eu tenho 25 anos, sou de Betim, Minas Gerais. Tá bom. Eu tenho uma marca de cosméticos há 5 anos. Criei minha marca logo depois que eu participei de um reality show da GNT, Desafio da Beleza. Fui o quarto a ser eliminado. É isso. Tá bom, você tem uma marca de cosméticos. Isso, eu sou o segundo maquiador no Brasil a ter marca própria. O primeiro maquiador no Brasil foi o do Damolinos, com o investimento da Vult. Eu sou o primeiro maquiador no Brasil a ter marca própria por autoinvestimento. Eu mesmo investi na minha marca. Tá bom, legal. Quem é o teu cliente ideal? Meu cliente ideal são mulheres. Não, meu cliente ideal é a Ana. Ela tem basicamente 32 anos de idade. Ela é uma mulher prática que preocupa em cuidar da pele com cosméticos que... Porque todo mundo sabe que maquiagem acaba destruindo um pouco a pele. Então, a nossa marca tem essa preocupação em ter ativos de qualidade dentro dos produtos que, ao mesmo tempo que traz o efeito cosmético, estético, ele trata da pele. Então, é uma mulher prática. E como que você chama um cosmético que trata da pele e tem a estética também? Um dermocosmético. Dermocosmético, ok. Então, você criou uma linha de dermocosmético. Exatamente. Tá bom. E quais os gatilhos que você colocou aí? Eu coloquei o do inimigo comum. Eu, como você, detesto lábios ressecados. Pensando nisso, desenvolvi o Lip Balm Up, um gloss de hidratação labial, rico em ácido alurônico. Suas moléculas com baixa densidade proporcionam absorção rápida da pele, assim, preenchendo as linhas e trazendo jovialidade e hidratação que os seus lábios precisam. Tá bom. Então, vamos explorar um pouco mais isso. Qual é o grande benefício de... Desculpa, qual é o produto? Qual é o nome do produto? Lip Balm Up. Lip Balm Up. Qual é o grande benefício dele? Hidratação e preenchimento labial. Preenchimento labial, certamente, é um grande benefício. Sim. Hidratação, legal. Eu diria que é um benefício secundário. Sim. Porque o preenchimento, ele tá mais em voga, né? Aham. Legal. Então, isso daí é que vai ser o que mais vai chamar atenção. Você começou com uma conversa muito técnica, você me perdeu no início, eu fiquei confuso. E aí, depois, você voltou pro benefício, aí você me resgatou. E aí, eu falei, ah, entendi. Mas eu não tinha entendido o início. Parece que eu perdi alguma coisa. Então, vamos refazer essa frase, você colocando, eu gostei do início, eu, como você, eu também não gosto de lábios ressecados, e é por isso que, como você falou, foi por isso que eu criei o Lip Balm Up, que, bibibi, bababó, nananã, não entendi nada. Sim. E você me perdeu. Você me perdeu. E aí, depois, você me resgatou. Então, vamos pegar aquela parte final do resgate e vamos trazer pro início, por exemplo. E é por isso que o Lip Balm Up tem preenchimento labial e tem nananã, porque ele... E aí, você coloca a característica e aí, depois, você volta pra falar de benefício de novo. Entendi. Tá bom? Porque, senão, você vai começar a falar de característica no início e você perde a pessoa. Ela vai embora. E, talvez, você não tenha tempo de resgatá-la no final. Então, você vai fazer um sanduíche entre benefício, característica e benefício. Ou, no mínimo, começar com benefício. Porque ela vai entender. E, se ela se perder no final, não tem problema. Ela já entendeu qual é o benefício e, quando você fala por que existe esse princípio ativo, ela pode não entender, mas aquilo serve como prova. E não começar com isso. Perfeito. Entendeu? Entendi. Tem algum outro? Eu coloquei também. A minha marca, ela é conhecida por ser uma inovadora no mercado. Conhecida por quem? Justamente pelo nosso público. Nós somos a primeira marca nacional a ter esponja de maquiagem. Antes, era só a Real Techniques, é o Beauty Blender. Então, nós somos a primeira marca a ter uma esponja do mesmo nível das importadas. Nós também trouxemos a toalha demaquilante, que é uma toalha que remove toda a maquiagem só com água. A mulher não precisa de demaquilante, não precisa de nada. E qual o benefício disso? De remover só com água? Que ela pode remover a maquiagem dela no banho. Tomando banho, ela vai e passa a toalha demaquilante. Isso é um grande benefício. E aí ela pode lavar a toalha e a toalha rende até o tecido puí. Muito legal. Isso é um grande benefício. Tem economia e tem praticidade. Muito legal. O que você escreveu, então? Aí a toalha demaquilante, eu já posso até corrigir ela aqui, por causa que eu também acabei indo na parte mais técnica, mas eu coloquei aqui. Já pensou em remover sua maquiagem utilizando apenas água? A GB Cosmetics desenvolveu uma toalha demaquilante de microfibra de poliéster com prata ionizada, foi aqui que eu acabei de me perder, que remove toda a maquiagem utilizando apenas água. Legal. Eu traria, de novo, benefício para frente, mas eu iria mais longe. Já pensou em remover apenas com água? Por exemplo, enquanto você está tomando banho, economizando tempo e, ao mesmo tempo, preservando a sua pele, por quê? E aí você vai para a característica. Entendeu? Mas você puxa a especificidade apenas com água, mas se você falar, ela vai remover no banho ou até na torneira do banheiro, então na água de um banheiro, independente de onde você esteja, coloca a característica dentro da vida dela. Então ela pode remover no banho, mas ela pode remover também no banheiro do escritório dela, porque ela sempre precisa, em qualquer lugar, só precisa de água. Você tem que trazer isso como um benefício. Sempre coloca a característica dentro da vida da pessoa, sendo específico. Sim. Legal? Só uma pergunta. Conrado, eu sempre acabei trazendo muita, muita novidade para o mercado e acabei me destacando dentro do meu nicho, só que eu deixei grande parte das minhas conquistas, por exemplo, a gente foi a primeira marca a ter uma parceria com a Svarovski, eu lancei uma linha de cílios postiços com o Cristal Svarovski, com o apoio da Svarovski. E eu acabei perdendo todo, participei do reality, lancei essas novidades todas no mercado, isso já passou, mas como que eu posso fazer para poder utilizar isso que já passou ao meu favor hoje? O fato de você ter sido a primeira marca que fez uma parceria com a Svarovski nunca vai passar. Entendi. Nunca vai passar, porque você foi a primeira, entendeu? Então, sempre que você é o primeiro, sempre que você é o primeiro, nunca passa, porque o primeiro é o primeiro, ninguém nunca tira a posição do primeiro. Quando você é maior, você pode deixar de ser maior. Quando você é o mais rápido, você pode deixar de ser mais rápido, mas primeiro você nunca perde a posição. Então, isso é muito legal de você falar. Você viu quando você falou, as pessoas já começaram, opa, Svarovski, eu conheço Svarovski. Pô, que bacana isso. Autoridade. Então, usa isso. Isso é um argumento de autoridade, você pode escrever ali. Nós, certamente você conhece os cristais Svarovski. O que você talvez não saiba, é que a marca foi a primeira marca que fez uma parceria com a Svarovski a lançar cílios com cristais. Tá bom? Muito legal. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuampresa.com.br. E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuampresa.com.br. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, dobresuampresa.com.br.